Música Chega, chega de tirar sarro Pintado Não é mais O que você olhava Tá O padre falou que eu parecia um mendigo E agora Eu não vou mais parecer um mendigo Eu vou parecer só o digo Sem o men Os palhares também mandamos fazer Luxo, a pintura né Tava tudo craquelado aqui Que bate né Vai bate borracha, pedrinha Tal, então vai dando aquela Agora ficou um luxo HFDAB informática, motosprint Target race Esse é um vídeo diferente Vem com a gente, quero ver geral pilar Não, é o seguinte, porque Eu vou entrar com a revisa de câmbio Que você já viu Agora nós vamos fazer Limpeza do filtro de ar Porque capoava é algo impressionante Percebe? Então pode acontecer Isso Lembra que a gente tinha Não lembra? Então eu vou falar A gente lubrificou o cabo da Olha, isso aqui é tudo capoava Tá Então a gente lubrificou o cabo da embreagem já Deixou um luxinho Olha lá Um luxo Lubrificamos O Cabo do acelerador Olha isso aqui, capoava Olha, isso é capoava E aí agora a gente vai abrir aqui Esse aqui que não Quando foi a última vez que a gente fez essa Quando a gente limpou a última vez aqui, padrelhão? Só abrindo o S Não vai puxar nada Então vamos Tá, eu vou Vamos sempre puxar no computador, padre Tem pelo menos uns quatro meses aí? Com certeza Com certeza Então você tem quatro meses São oito capoava Porque é dobradinha E o que dói a capoava Não é Andar lá É chegar e sair Então por isso que Quando você julgado Tem um porquê Porque eu não quero ficar pegando terrinha E quando eu saio depois do fim do dia É porque eu também não quero ficar pegando terrinha Então é isso É sabedoria Porque as vezes o que eu faço? Vai pegar muita terra e fica andando Olha o Danilo ali Só pegando o vídeo do vídeo Ai Porque aí ó Eu jogo um pano aqui Pra não ficar entrando E jogar pra cá Mas a gente vai ver qual que aconteceu Olha o painel, velho Se liga Afemaria Capoava Baterias Ó Depois o João vai dar um lava aqui, né Na moto Vai dar aquele talento Estamos carregando Certo? Então quando ficar Verde eu vou te mostrar Provavelmente vai ficar verde rápido Ó É a tomadinha aqui que a gente deixou Pra já resolver Uma outra coisa que o Padre Lio fez eu Comprar Agora você tá ferrado, Padre Lio Vou mostrar, vou mostrar Um scanner de erros Por quê? Porque quando a gente tá andando lá Os cinco primeiros Tem que passar a moto no dinamômetro, certo? E ela tem os sensores Perfeito? O ABS Tá aqui Ó E aí O cara vai lá, acelera Tá não sei o que O Júnior Que é nós Um beijo Júnior Se você vai assistir esse vídeo Que eu tô ligado E pra agilizar Freia Ou tem que passar mais rápido Tem outras motos Aí ela começa a entrar em pânico Aqui no painel Ela começa a piscar tudo Aí já era Controle de tração Tudo Aí você tem que vir Pro lugar E limpar o erro Só que se você não tem aquela pecinha Que limpa o erro O bagulho fica doido aqui Então agora Eu não vou precisar mais acionar o padre Pra ele sair correndo da casa dele Pra resolver essa questão Então Já fica tudo luxo A última guarda do Megão Quem salvou foi o Pessoal da Sport Plus lá Paulinho E aí ele Ele conecta Onde conecta aqui, padre? A brincadeira Tem aqui as tomadinhas de diagnóstico É isso aí Pronto As tomadinhas aqui Padre Vamos repassar o ABS O que que você fez? Pra galera entender Porque assim É bom que A gente tirou o ABS Mas não perdeu Controle de tração Não fica a luzinha acesa Lá Do ABS E tal Só pra galera Como essa moto Não tem o chicote Racing Então o módulo da moto Fica fazendo a leitura Da bomba do ABS Se você arranca ela da moto A luz de injeção acende E a do ABS no painel Avisando que tem erro Então a gente deixa a bomba Só Põe parafusos Pra fechar aqui A entrada dos flexíveis E o chicote Pode ver que está conectado Perfeito Então Ela não dá erro no painel E não acende a luz de ABS Luxo E aí É como a minha 12 É da bomba pra pinça E acabou o problema Não tem aquela Padre Vamos mais uma coisinha aqui O padre Ele cantou esse final de semana Por isso que ele está rouco É É o seguinte A original Então sai daqui Vai pra baixo do tanque Aí sai daqui Vem pra bomba Vem pra bomba E da bomba Volta pra pinça Volta pra lá E aí Agora Sai direto da bomba de freio Pra pinça Perfeito E a galera não entende Que quando eu falei lá Que Por que que não vale a pena Colocar O Aero Keep Em moto Com ABS Se você não remove o ABS Primeiro que é difícil Achar pra comprar Tá Então Você entra em sites Até americanos Europeus E é raro você conseguir Comprar moto com ABS E se você achar Poxa achei E compra Qual vai ser a alteração O ganho que você vai ter Em sensibilidade Em potência de frenagem Nenhuma Nada Então você gastou dinheiro Deixou ali o flexível bonitinho Você compra um vermelhinho Um amarelinho E beleza Mas não vai ter eficiência nenhuma Porque quem tá fazendo aqui O esquema Tá aqui Quem faz força É a bomba E não você lá no manete Perfeito E aí o seguinte Mas aí tem as Europa Que tem o O Aero Keep Já mesmo com ABS Seria Na minha inocência Porque como Vai Tá passando aqui pelo motor Então Tem maior resistência Maior resistência Até resistência mecânica Se ele fica em contato Com outra peça Em atrito Com outra peça Ele tem aquela malha de aço Em volta E não borracha Sim Então a resistência mecânica Do Aero Keep É bem maior Mas só que na hora Que o cara vai gastar Pra fazer Pra esperar Que ele tá Não vai dar aquela diferença É que tem performance Falar olha Eu vou fazer pra melhorar Meu freio Aumentar a sensibilidade Não vai achar Não vai conseguir Entendi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô usando o DNA Certo Deixei inclusive o adesivo Aqui pra me lembrar Que eu tô usando o DNA Você gosta né Padre Esse é aquele momento Mágico Nossa tá zerado né Padre Pô tá zerado Zerado Um luxo Vamos ver aqui agora Vem Vem Caralho Limpinho E aí Padre O que você tem a dizer disso Olha Muito pouco hein meu Tem uma aranha Aranha Cadê a aranha Olha a aranha Aqui tem uma borrachinha Da pista Mas vem né Você vê que vem né Porra tá luxo hein Tá bonito Tá bonito Tá bonito Porra Vou até ligar um flat Passagem aqui Luxosíssima Ó tô agarrando o pescoço do chassi aqui Aí sim Padre Você coloca a mão Você agarra o pescoço do chassi aqui dentro Que é onde passa o ar Não então tá luxinho vai Tá simples Você sabe por que Agora eu vou falar O que que acontece Eu ponho o pano aqui Pra não pegar Pra não pegar E as outras agora Eu tô encapando ela Eu ponho a capa E vou com ela na capa Tá funcionando Depois me chamaram de louco Quando eu fiz o story Mostrando o que eu tava fazendo Aí o cara da portaria Falou assim Irmão precisa disso Eu falei Precisa Tá aí ó Precisa Deixa eu mostrar essa limpeza Mostra como é que tira Perfeito Padre Ó aí ó Ó que luxo Sai tudo Cadê? Ó aí Ai Ó aí ó Luxuosamente hein Perfeito Perfeito Isso é importante Essa técnica É usada há muito Muito tempo já Na verdade as pessoas Nascem E elas já tem Essa técnica dentro do cérebro E não sabiam Que era pra Ajudar na limpeza Do filtro de ar Padre Velho Esse moço bonito Cadê? O quezinho aqui no filtro Tirando velocidade E interlagos Qualquer pista que você for andar hoje Até o circuito rompão americano Você já considera duas lavagens A da moto e do carro Então é o valor do track day Mais a gasolina E tal Pedágio Caralho Gasolina da moto Não sei o que Não vamos entrar em termérito de pneu Partilha Fala assim ó Valor do track day Gasolina Que você vai comer E duas lavagens Do carro e da moto Porque eu não sei Então eu perguntei lá Por que que não faz né mano Porque daí perde a essência Da entrada rússica É uma pista de cross A essência da pista de cross Se vocês acharem que a imagem está melhor É porque tem um profissional Utilizando o equipamento Dessa vez Você está vendo até o cabelo branco do padre agora? Não Está de lado aqui para pegar Mas se pegar o meu branco é para ter respeito Estou deixando o meu agora Está crescendo isso aqui na lateral Caralho O bagulho está colado O que é esse produto que você está passando aí padre? É o que? Óleo mesmo? Você pode ver que o filtro é branco Quem deixa vermelho é o óleo Que a gente aplica Ah caraca Então desse lado eu não apliquei o óleo ainda Dá para ver que quem está filmando conhece bem Mas eu acho que é uma dúvida de geral né Sem dúvida E é bonitinho o ato do padre Sentadinho aí Parece uma criança com dever de casa Se quiser filmar também que eu arranquei a carenagem E não precisava É legal também Eu tinha os dois parafusos Eu achei que a bolha estava presa aqui no parafuso E ia dar carenagem para derrante os dois Agora desigurei toda a carenagem para você E a bolha não está saindo padre O louco Mas espera aí Vai cair aqui do lado Vai não Ah Olha isso Deixa eu ver Espera aí Mostra na mão Para a galera Cocô de morcego Ouvi dizer que você guardar isso dá sorte Não e aí você vai andando Fica Deixa eu ver Até aí está limpo Não estava não Soltei a carenagem inteira Puta merda Valeu padre O padre gosta quando eu ajudo É legal que o padre levanta Eu vou tentar acompanhar com a câmera Falta meio metro de braço Na hora que o padre levanta Parece que tudo viu Tipo Querido encolhendo as crianças Querido encolhendo É Depois que eu comecei Depois que eu comecei a gravar com o padre Os caras Pô Duvão Vi que você é bem baixinho Eu achei que você era mais alto Caralho Tem dois metros de altura Tipo Quanto você quer de altura para fazer? É que são uns 92 Tranquilo É porque pô Em sangue O 1,80 ficou pequeno Ó levantei o braço agora O 1,80 é a esposa Pô achei estranho Porque o cara sempre foi muito alto Tanto é que o professor lá fala assim Não puta Eu tivesse de jogar basquete Porque você tem um poder O senhor tem um poder Mas é que eu queria limpar aqui dentro Aranha Na verdade eu tinha um propósito O empaque ó O jogo não ia conseguir acessar Entendeu? E o barulhinho como é que é o barulhinho com Dos bichos mortos aí dentro Você vai acelerando na reta Posso acelerar esse poder assim ó Eu me enrola Só que não voa E até desconcentra Você fica olhando Vai, vai, sai, sai, sai Vai, vem Já ficou verde Bateria fantástica É 100% o fundo O padre não deu 20 minutos Você acha que eu não peguei Eu acho que eu filmei um texto do relógio Quando eu te perguntei Então é só Vai dar pra ter Vai ter pra ter mais tempo Já deve estar meio dia Era antes de você desmontar o canal inteiro Não era? Vai disparar a bolha Lavagem é seco o nome disso aí 5 a 6? 5 a 6? 5 a 6 a 6 Pegou essa? Óbvio Uma das melhores empalas que eu já dei Eu vou te falar que foi um pouquinho o testículo, viu? Não, óbvio Porque ela veio um pouco forte Veio com pressão É, eu bati aqui Deu uma agitada no pessoal Agora eu vou ter que voltar pra fora Não, foi Foi, por favor Entrou? Quer pra levar um arinho aqui? Aqui Aqui Tá nada Nem tem o arinho aqui Entra Que os parafusos da mão Que o peito É de carenagem Você vai na mão pavadora Mesmo que você usa a torquinha Tem que os parafusos da carenagem Tá vendo, seu? Porco Não quer usar a torquinha Aperta aqui, ó Faz Eu já tinha esse tanque né, então o original eu guardei, aí a gente usa com o MacGyver, tem esse aqui. O Jedi dos tanques. Guerreiro. Faz zigue-zigue-zá. Aquele momento bonito de afirmar. Total, total. Não mordeu a borracha em lugar nenhum. É só por gasolina, se vazar mordeu. Já era. Fica à vontade. Você que vai chacoalhar? Não. Vou chacoalhar. Só segura assim. Pegou? Aí ó. É isso. Olha logo. Fica à vontade de ficar enrolado. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode só passar um pano ali? Eu tô com vontade de limpar hoje. Hoje eu vim com a limpeza. E aí você pode organizar a bancada que você larga celular, carteira, scanner. Ficou do cara da pintura aí. Gostei velho. Ficou mesmo? Ficou porra. Para de passar pano no preto cara, pano seco. Vai pegando essas coisas aí que esse lado do padre eu não mostro. Mas eu agora vou colocar. Você corta na edição? Sempre corto. Sempre deixo o padre bom. Aquela coisinha. Tem o padre bom e tem o padre ruim. O padre... É isso. Vamos voltar? Você sabe conectá-lo? Não sei porra. Não é uma coisa que encaixa ali em pé com o primerinho? Não, traz o tanque você. Porra, não. Mas eu... Eu vou confiar. Não, então vai você. Se você pegar fogo na reta... Não, você faz. Você faz. Você faz. Se você pegar fogo na reta, virar um botoqueiro fantasma, e chamar um Nicolas Cage, caralho. Não é mal ficar gelado a coxa? Tá vazando. Não, José. Não é mal ficar gelado a coxa? Tá vazando. Tá vazando. Duiva Nicão. Já? E o... E a Respirota? Tem essa aí? Deixa eu dar um close aqui. Dá um close... Close Captions. Close Captions. E meu, não sei o que aconteceu com o padre faz um tempo que ele tá funkeiro, mano. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô. É o som do padre. Ah, música de qualidade, né? Tem que ser apreciada. Sim. Eu acho. Aí, padre. Agora sim. Você vai vender uma fita Aerolane? Não fiz nada. Tá com baixo. Tá com baixo. Caralho, é fodido, cara. Olha aí. Olha aí, filho. Agora a gente descobriu o que que pega. O que que pega? A porra do tanque, ó. Que vai moendo. Pegou? Vai com o luxo. Tira aí. Puxa só. Puxa. Essa peça é até uma capeta pra tirar. Pode estar enérgico, você entendeu? Uhum. Rápido? Nunca vi ele... Tá, tá enérgico. Sapato do Aladim flutuando. Você nem percebeu como ele saiu daqui tão rápido. Foi para ali e voltou já. Vai ter pitinho. Quem tá assistindo o vídeo hoje, por que azul? Torque médio. Toma. Deixa eu ver. Olha isso aí pra galera. Tá lógico. Não, já mostrou na pedaleira. O cara volta o vídeo e me vê na pedaleira. Entendeu por que que tem uns likes às vezes? Faz isso. Às vezes só? Você é louco. O cara queria ver com você. Não viu? Não viu. Vai ficar curioso, porque eu não vou desmontar mais. Tá achando que é cinco minutos, mas é vinte. Tá bom. Obrigado hein, Padrão. Despercei da câmera. Voltei na cameraman aqui. Ó. Repassamos aqui as borrachinhas pra proteger o quadro. Tanque no lugar. Desse lado aqui ó. Luxinho. Troquei essas duas aqui. Verificamos o nível de águas. E agora a gente vai fazer um trato aqui também ó. O Padale mandou dar aquele acabamento aqui. Pra durar e não machucar a pintura. De água foi bastante coisa que tava precisando. Nada né. Foi isso ó. A nova vem assim. Foi isso aqui. Só. Serviu pra abrir mesmo ó. A garrafinha. Mimos. Mimos do que Padrelho? Se é parafusado junto com a rabeta aqui ou não. Não. Aí é independente. Aí primeiro aí. Deixa eu já pôr os parafusos daqui também. Finalizando aqui Padrelho. Agora vai ganhar um banho. Tosa. E. Vamos para Goiânia. Goiânia aí vou eu. Ei. Meu Deus. Padre. Você quer dar tchau pra alguém falar alguma coisa? Não. Tchau.